O que é que está a falar? Com a Liliana Ferreira. Liliana, quem é a Liliana? Ai, a Liliana Ferreira é a minha curista. Até que enfim que ele se manifesta. Porque eu fico a olhar para ele porque eu é que não conheço as pessoas. Ele conhece, mas ele cala-se, não diz nada. Até que enfim que ele se manifesta. Então Liliana, quero cumprimentar o Ricardo. Olá Ricardo, bom dia. Olá Liliana, bom dia. Bem disposta? Sempre. Ainda bem. Ainda bem que está tudo bem. Estou a falar contigo que está tudo bem. Graças a Deus. É sinal que está viva, não é querida? Exatamente. Ora bem, então. Então quer mandar um beijinho ao Ricardo? E para si também. Ai, muito obrigada. Ai, muito obrigada, minha querida. A Liliana trabalha comigo como curista. Também tem sido uma grande ajuda também no meu trabalho. Inclusive, além de ser curista, tem sido mão para toda a colher. Tanto ela como também a irmã, a Rafaela. Como a Cláudia também, que ligou. Estão sempre consigo. Sim, sempre. E dão-lhe o apoio que é necessário também. Exatamente, sim. Para além das atividades que cada uma tem, conta sempre com o apoio delas. Exatamente. E isso é importante, não é Ricardo? Muito importante. Muito bem. Diga, diga querida. Diga, Cláudia. Também quero dizer que além de o Ricardo estar a dizer que nós somos o apoio dele, nós também temos que agradecer ao Ricardo, porque o Ricardo é uma pessoa generosa. Uma pessoa que além de ser generosa, é humilde e que está sempre disposta a nos ajudar também. Porque o Ricardo foi, citamos-lhe um convite, nós temos uma associação e o Ricardo aceitou de bom grado fazer parte da associação como nosso padrinho e não olhou para trás e aceitou o convite de bom grado. e eu acho que é de elogiar pessoas como o Ricardo de um coração e de uma generosidade enorme. Muito bem. Muito obrigado. Obrigada, Liliana. Não faça o Ricardo chorar. Não faça uma maquilhagem. Pois, porque ele foi aqui todo bem maquilhado. Portanto, veja lá. Liliana, muito obrigada pelo seu telefonema e um grande beijinho também para si. E telefone sempre. Sim, claro, obrigada. Obrigado nós, muito obrigada. 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 Então, não se comova. Não, lá está. Às vezes há palavras que nos mexem. Porque são pessoas com quem eu trabalho e que têm vindo a fazer de tudo pela minha carreira, não é? Porque acabamos por trabalhar todos em equipa. Exatamente. O que é muito bom. Muito bem. Antes de voltarmos às fotos, a Liliana mencionou aqui algo, uma associação. O que é isso, Ricardo? A Associação da Sapa, que é uma associação que ela abriu para tratar de animais abandonados. De animais abandonados e pessoas com problemas. Foi a Liliana que abriu? Sim, exatamente. Ah, então a Liliana tem cá vir para falar desse projeto. Poderemos falar com ela e ela vem cá. Claro, as nossas portas estão abertas, muito bem. E o Ricardo, então, faz parte hoje dessa associação também para poder ajudar. Sim, apadrinhei a associação. Muito bem. Também acabo por ajudar a associação com espetáculos para eles poderem engariar fundos para assim poderem ajudar a instituição financeiramente. Inclusive estamos a preparar agora um espetáculo que vai ser agora em outubro, onde irá estar várias caras conhecidas do panorama musical, também do mundo da televisão, para assim podermos ajudar esta instituição. Esse evento será quando? Em princípio, penso eu, se não estou enganado, no dia 20 ou 19, uma coisa assim. Ah, muito bem. Sim, senhor. E será onde? Em Albergaria à Velha. Albergaria à Velha. Muito bem. Isto é importante se mencionar, porque estamos a ser vistos por muitas pessoas. Ainda não temos a data certa, mas depois quem quiser saber poderá acompanhar. Nas suas redes sociais, o Ricardo virá lá a mencionar. Nas redes sociais, que irei sempre a mencionar tudo. Muito bem, muito bem. Então, agora sim, vamos voltar às fotos. Ora, então aqui está a apresentação do CD. Exatamente, o CD. Aqui também. Aqui é a capa do CD, do Baile em Costa. Baile em Costa. Aqui acaba por ser uma foto de divulgação e promoção do meu trabalho. E as rosinhas ali. Exatamente. Isso não poderia faltar. As rosinhas fazem parte. Aqui também é um espetáculo que foi feito nas mediações de Albergaria. Vive a Rei Alchei, como se pode ver. Sim, sim. Foi bastante bom. Aqui também aquele espetáculo que foi feito em Albergaria. Sim. Este espetáculo foi, esta foto é a abertura de um espetáculo que eu fiz em Pinheiro da Bem-Posta, que foi feito com a banda Tieta do Agreste. Também foi um espetáculo espetacular, correu super bem. Isso é para onde, Ricardo? Pinheiro da Bem-Posta é uma localidade que pertence ali à zona de Oliveira das Meias. Ah, ok. Sim. Muito bem. Ali estão as meninas, não é? Sim. Tem sempre as suas baladinhas também. E tem ali o festínio das rosas. Uh, ora, ali está. Pronto. E de vez em quando, não há ninguém assim com a tentação de lá e tirar uma? Não. Por acaso, por acaso, não. Mas poderá surgir. Ah, muito bom, pois. E aí não mexe. Muito bem. Então esta é a última foto que nós estamos a ver. Muito bem. Então, aqui pelas fotos que o Ricardo nos apresenta, é em Albergaria, não é? Sim. Este é a Albergaria, mas o Ricardo já do... Sim, sim. Já estive em Vila de Conde, já estive em Vila Real, já estive em Cana e Delo, também fica no Porto, já estive lá para cima também para o Minho, já percorri um bocadinho o nosso Portugal. Muito bem. Em relação à Albergaria, a Velha, como é que as pessoas o recebem? Como é que as pessoas o tratam? Toda a gente me conhece por Ricardo Mateus, o cantor das rosas. O cantor das rosas. Mas quando me veem é sempre o Mateus, ou Mateus isto, ou Mateus aquilo, acabam sempre por associar ao Mateus. E gostam da sua música. Sim, sim. Associam bastante a alegria e gostam bastante do meu trabalho. Muito bem. As pessoas, quem quiser entrar em contato com o Ricardo, para também agendar eventos com o Ricardo, como é que podem entrar em contato consigo? Portanto, podem ligar para o 91-21-00-009, eu volto a repetir, 91-21-00-009, ou então através da minha página de artista, que é Ricardo Mateus cantor, poderão colocar o likezinho e percorrer toda a página que tem lá outros contactos, como o e-mail, e também a agenda dos espetáculos que poderão acompanhar. Exatamente. Muito bem. Projetos para o futuro, Ricardo. Até onde é que o Ricardo quer chegar? Até onde. Diga lá. Portanto, tenho bastantes projetos que gostava de concretizar. Um deles estou agora a trabalhar, que é o próximo álbum. Exato. Depois os próximos é passar um bocadinho também por ter uma empresa de espetáculos, se tudo correr bem. Mas já está a trabalhar nesse sentido, ou ainda não? Não, ainda não. Ainda não. Depois também passa por um dia poder trabalhar em televisão. Se tudo... Vamos lá ver. Um passinho de cada vez. Em televisão querias fazer o quê? Diga lá. Queria vir cá. Não sei ainda. Talvez apresentar... Ah, que já vou dizer o meu colega. Por que não? Por que não? Fazermos aqui pandã. Não, mas passa um bocadinho também por aí. Gosta do mundo da televisão? Sim. Fascina-o? Sim. Ah, muito bem. Gosto imenso. Muito bem. Mas aí... Mas deixava a música ou não? Não. Não. Não pode deixar a música? Não. Não queria deixar. De forma alguma. Em relação às letras, à música que o Ricardo escreve, que o Ricardo compõe, o que é que o inspira, Ricardo? Eu sei que nestes trabalhos, pronto, neste primeiro foi a avó, não é? E se calhar ainda continua a acompanhar, porque isso é algo que nunca se esquece, não é? Essas pessoas tão amorosas que nós temos bem na nossa vida, não é? Aqui, marcadas. Portanto, nunca se esquece. Mas o que é que inspira mais o Ricardo para o Ricardo? De repente, senta-se e começa a escrever e depois sai-lhe assim uma melodia. Como é que é isso, Ricardo? Às vezes passa um bocadinho pela vida pessoal de cada pessoa, da minha vida pessoal, da vida pessoal de amigos. Também passa um bocadinho também pela cidade que estou, que ajuda bastante. E também os nossos problemas diários. Tudo isso ajuda a compor uma letra. Tudo? Sim. De repente o Ricardo lembra-se? Ok, vou aqui. Às vezes um objeto insignificante dá para escrever uma letra. Mas é verdade. Porque fica com aquela ideia e lá começa a sair ali umas linhas. Sim. Muito bem. Ricardo, está agora, portanto, desde 2016 que está com a sua carreira e está a correr tudo muito bem. Mas tem que trabalhar, não é? É verdade, tem que trabalhar. Eu estou a dizer isto porquê? Porque geralmente quando nós recebemos aqui pessoas assim dedicadas às artes e principalmente cantores, eu costumo sempre fazer esta pergunta porque nós estamos a ser assistidos por várias faixas etárias. E por isso nós temos os jovens, não é? Que estão ali com o sangue ali para ver, não é? Pronto. E gostam muito deste mundo da música como o mundo da música fascina. E querem ser grandes cantores, por vezes, não é? Querem ser grandes músicos, mas sentadinhos no sofá. Não, não dá. Agarradinhos ao telemóvel. Como é que é isso? É muitas horas de trabalho, não é, Ricardo? Muitas horas de trabalho, também muita vontade, não é? Porque não se faz nada sem termos vontade. E depois também é preciso algum dinheiro para investir. Exatamente. Então isso quer dizer que tem que trabalhar. Tem que trabalhar, trabalhar bastante. Não se pode ficar no sofá sentado, não é? Porque sentado... Aquela câmera é a sua, fale-me para ali. Pois, é mesmo aquela. Fale-me para ali, que é para eles o verem bem. Não se pode ficar no sofá sentado à espera que um CD caia do céu. Não é? Porque é preciso batalhar, é preciso trabalhar e ter algum dinheiro também para investir. E claro que, acima de tudo, é preciso ter muita força de vontade. Porque o mundo da música não é um mundo fácil. Infelizmente, é um mundo que é preciso ter muita cabeça, ter muito estômago, como se costuma dizer, às vezes, para enfrentar grandes problemas que a gente acaba por encontrar pelo caminho. Porque também é muito competitivo, não é? Sim, é muito competitivo e depois também passa um bocadinho por nós termos colegas que às vezes nos tentam tirar o tapete do chão e temos que saber lidar com isso e levantar com bastante força ainda de continuar a lutar. Exato. E ir para a frente. Exatamente. Não nos podemos deixar ir abaixo. E daí a importância destas pessoas que se têm ao lado para dar uma força. Exatamente. E um incentivo. O que é uma mais-valia, não é? Para a nossa carreira. Às vezes, por muito que a gente esteja embaixo, temos tempo para essas pessoas para nos levantar um bocadinho o astral. O que é uma mais-valia, claro. Claro, claro. Em relação a outro tema, que é muito importante nós falarmos aqui, também por causa dos jovens, a fama. Ricardo, quando nós começamos a ouvir o nosso nome, a sair da boca das pessoas e nós começarmos a ver que as pessoas gostam de nós e que nos querem ouvir, como é que é isso de lidar com a fama? Eu costumo dizer que a fama tem um preço muito caro. Pois. Porque às vezes inventam histórias que não é verdade. como dizerem, sei lá, muitos outros assuntos que não têm nada a ver com o nosso percurso musical, acabam por inventar histórias sem nexo, sem peste, sem sentido nenhum. Sim, sim, sim. Só para nos tentar derrubar e temos que saber lidar com isso. Claro. Temos que saber lidar também com muita mentira que a gente lê na imprensa, com muita história que nem sabemos onde é que foram buscar. Sim, sim. Temos que saber lidar com isso. E em relação à vaidade também, é preciso ter calminha, que é para não deixar aquilo subir à cabeça, que é para a pessoa... Sim, não sermos nariz empinado, porque há muitos que o facto de... Ah, tenho sido agravado, já sou... Já sou top. Não, não se pode pensar isso. Claro. De forma alguma. É continuar a sermos aquilo que nós somos, lidar com o facto... Nosso nome ser mais conhecido como uma obra musical normal. Não podemos ligar a isso como um estatuto muito grande, porque quanto mais subimos, e o mais queremos subir, a queda poderá ser muito grande. E então, lidar isto como um dia a dia normal. Exato. E também a pessoa tem que ter consciência que quanto mais sobe, a pessoa também tem que saber lidar com... Exatamente. Então, esse patamar vai sempre subindo, não é? Porque vai exigindo mais... E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri